Olá! Boa noite! Coloquei até uma musiquinha vibes, com passarinhos no fundo. Estão ouvindo os passarinhos? É para a gente entrar no clima do assunto. Vê se vocês gostam da música. Vê se é bom para vocês. Se você se sente bem ouvindo essa musiquinha de fundo com os passarinhos. Boa noite! Vê se vocês gostam da música com passarinho assim, ó. Porque hoje nós vamos falar sobre transformação. E aí eu vim contar para vocês, igual eu contei a história da Águia. Vim contar para vocês a história da borboleta. E aí eu vou te levar de um lugar para o outro. Para fazer você imaginar as coisas. E a gente vai... Vocês vão imaginar junto comigo todas essas situações. E eu pontuei várias coisas aqui para não esquecer nenhum dos processos. Que a borboleta vive. Então, o tema da nossa live de hoje... Vamos botar aqui para quem não viu. O tema da nossa live de hoje é transformação. Esperar a galera entrar. E aí a gente vai conversar sobre isso. Vã, eu te amo. Já estou chorando horrores. Está chorando por quê? Pode chorar. Aqui é o lugar. Aqui é o lugar. Aqui vocês podem tudo. Deixa a galera chegar mais um pouquinho. E aí a gente começa. E aí a gente pega e vai entrar bem nessa vibe. Amo borboleta. Que legal. Eu acho que muita gente gosta de borboleta. Então, é um animal muito bonito, né? O que vocês pensam sobre a borboleta? Vocês gostam? Tem alguém que eu não gosto de borboleta? São Inácio. São Inácio. São Inácio. Beijo para a Argentina. Boa noite, Mari. Quero vocês bem entregues, hein? Vã, cadê a Lilia? A Lilia está gravando. Vou deixar aqui a Lilia. Está gravando. A Lilia está gravando. Está gravando. Câmera. A Lilia está gravando. Please. Vou deixar bem aqui. Para ninguém ficar me perguntando. A Lilia está gravando. Então, vou tirar aqui para vocês ficarem perto de mim. Eu ainda não conhecia a sua história. Desde sempre gostei de borboleta. Agora que já sei. Eu amo mais ainda. Não só gosto, como tatuei uma. Então, vamos lá, gente. Vocês sabem o que o meu nome significa borboleta? Meu nome é Vanessa. Significa borboleta. E eu tenho borboleta tatuada em mim. E não tem para onde correr. Eu vou ler aqui só para vocês verem o significado do meu nome. É muito engraçado que você falasse. Mano, eu sou isso. Eu sou isso. Você já pesquisou o significado do seu nome? É importante você pesquisar. Porque o significado do seu nome já diz muita coisa sobre você. E aí, eu vou ler só um pedacinho aqui. Já já a gente entra nesse assunto que eu quero falar para vocês sobre transformação. Vou ler aqui. Vanessa significa borboleta. É sonhadora, idealista, emocional. Características do nome. É hipersensível. Pode ter tendências a estados depressivos e de desilusão. Olha o que é que significa o meu nome. Pô, pai, nem para pesquisar, hein? Mas eu amo meu nome. A grande vontade de mudar o mundo e luta pelas grandes causas. Podem torná-la impactante e intolerante, pois tende a ser exigente consigo e com os outros. Essa personalidade que tem o nome Vanessa, ela precisa conviver com pessoas positivas e otimistas para ser feliz. Sua extrema sensibilidade faz absorver energias que a envolvem. O convívio com pessoas deprimidas e pessimistas pode afetar negativamente a sua energia. Isso tudo é só o significado do meu nome. Eu inteira, né, gente? Até aqui, ó. Mas voltando bem aqui, uma parte, ó. Traços gerais da personalidade do nome Vanessa. Esse nome é fortemente ligado à espiritualidade no sentido de que procura agir em benefício da humanidade. Gente, é aventureira, ambiciosa, procura realizar-se através das atividades energéticas e desafiantes, mas que se traduzem também em benefício de terceiros. É ou não é verdade? Tendência de se envolver nas grandes causas, de lutar para o bem da humanidade. O convívio em grupo é fundamental para que se sinta feliz e realizada. Gente, sou eu ou não sou eu o significado do meu nome? Eu queria falar um pouquinho do... Falei um pouquinho do significado do meu nome. Por quê? Porque nós vamos conversar sobre transformação. E que muitas vezes vocês me chamaram de fênix, que eu também sou bem ligada a esse animal. Mas eu também sou muito... Eu não tenho pra onde fugir de ser ligada à borboleta. E essa live vai ser linda, tá? Fica até o final, que vocês vão gostar. Eu vim pra contar a história da borboleta. E... O significado da borboleta significa principalmente duas grandes coisas. Liberdade e evolução. E aí eu fui separando, assim, pontuando várias coisinhas pra gente conversar a respeito da borboleta. Que eu acredito que no final dessa live vai fazer muito sentido pra você. Pensar mais sobre... Hum, borboleta. Acho que isso faz sentido. Acho que eu preciso viver essa transformação. E eu vou contar pra vocês essa história. Vocês já pararam pra pensar como que se vive uma borboleta? Assim como nós, seres humanos, temos os nossos processos. A borboleta, ela também tem os processos dela. A borboleta, ela saiu do casulo. Gente, a borboleta, ela coloca os ovos dela. E aí o ovinho fica lá. Doido pra nascer. E é muito desconfortável nascer, né? É uma mudança. Ele é um ovinho e ele tem que nascer. Pra ele nascer, ele precisa se expandir dentro desse ovo. E aí o que que acontece? Ele se quebra. Mas dentro desse ovo que a borboleta colocou, nasce uma lagarta. E aí, depois que a lagarta sai de dentro desse ovo, a única coisa que a lagarta quer fazer da vida dela. Sabe o que que é? Você sabe o que que a lagarta quer fazer da vida dela? A única coisa que ela quer fazer da vida dela? Comer. Porque esse é o único jeito que a lagarta tem de sobreviver a esse processo. E ela come, e ela come, e ela come. Não é à toa que o pessoal fala que a lagarta é uma praga, né? Tipo assim, ela entra numa horta, ela destrói tudo. É ou não é. A lagarta, ela entra, ela vai, faz um estrago, porque tudo que ela precisa é comer. E aí, ela vai vivendo todo esse processo. Ela vai vivendo todo esse processo. Ela come, 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 come. Ela é desesperada. É mais ou menos assim que a gente é na nossa vida. A gente precisa ir comendo a vida. Ah, eu não sei o que que eu quero fazer da minha faculdade. Ah, eu não sei o que que eu quero da minha vida. Eu não sei se eu gosto desse trabalho. Mas aí você vai comendo as coisas que estão na tua frente. São as oportunidades, né? São as oportunidades que vão aparecendo. E você vai comendo essas oportunidades. Que nem sempre são as oportunidades que você quer. Mas você sente a sua necessidade. E aí... Já aconteceu isso com você? Aí vocês vão... Minha mãe tem pânico de lagarto. Eu também tenho pânico de lagarto. Já aconteceu com vocês? Ai... Tem várias coisas que estão acontecendo na sua vida. E você tem que consumir essas paradas. É um relacionamento. Você está ali naquele relacionamento. Mas você... Não sei, não sei. É aquelas amizades. Ah, não sei, não sei. É o trabalho. Ah, não sei, não sei. Eu digo pelo meu trabalho. Comecei a me sentir igual uma lagarta. Lá naquele Instagram oficial. Ai... Já já eu explico pra vocês porquê. Nós vamos chegar. Vamos por partes. Essa você vai comendo. Você vai consumindo. Só que... Depois de um tempo... A lagarta... Ela sente um chamado. Existe algum chamado aí dentro de você. Que você... Arde. Queima. Dói. Dói. Aí você quer ficar lá. Lá naquele mesmo emprego. Lá naquele relacionamento que não te faz feliz. Lá com aquelas amizades que você sabe que você tem que se afastar. Lá. 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 Mas você tem um negócio que está gritando dentro de você. Só que você não vai. Você fica comendo. Você fica comendo. Você fica comendo. Já aconteceu? Já aconteceu com você? Vai me falando isso. Já aconteceu com você. Acontece... Que a lagarta... Ela... Tem um chamado. E ela sabe que ela come, come, come daquele jeito. Mas em algum momento... Ela precisa... Ouvir... Esse chamado. E ela precisa encontrar uma árvore. Uma árvore linda. Uma árvore... Uma árvore... Em que... Ela vai se sentir protegida. Em que ela vai... Mudança dói. A liberdade dói também. Em que ela vai se sentir protegida. Então... Mesmo que ela goste de comer muito... Ela não saiu... Se sentiu desconfortável. Ela teve que se expandir. Saiu. Saiu uma lagarta. Já foi desconfortável. Aquela ali... Ela precisa de novo... Passar por outra situação. Em que ela vai ficar desconfortável. Desconfortável. Mas e aí? Ela vai ficar comendo? Não. Ela foi. Ela procurou uma árvore. E lá vai. Ela foi procurar um lugar seguro. Era importante pra borboleta... Pra borboleta não. Pra lagarta. Encontrar um lugar seguro. Ela sabia que alguma coisa ia acontecer. Que alguma transformação estava por vir. Mas ela ainda não sabia qual. Ela só conhecia isso. Viver comendo. Se alimentando daquelas coisas. E que ela sabia que dali... Ela não ia pra mais lugar nenhum. A não ser continuar lagarta. Mas... No entanto, ela decidiu. Optou finalmente... Por ouvir aquele chamado. E aí? E aí eu vou falar pra vocês. Ela precisou se isolar. Ela precisa se isolar. Só que antes dela se isolar... Sabe tudo aquilo que ela comeu? Tudo aquilo que ela ficou semanas comendo, comendo... Porque, por exemplo... Se eu não me engano, são umas duas semanas. Mas é pro tempo de uma borboleta. É muita coisa. E tudo isso que essa lagarta comeu... Adivinha o que ela precisa fazer? Chega um momento na vida dela... Que dali não sai mais nada. Não sai mais nada. Ela fica entediada. Ela só come. As mesmas coisas. As mesmas sensações. As mesmas emoções. As mesmas tristezas. As mesmas... É tudo a mesma coisa. Não muda. Mas ela tá lá comendo. As mesmas tristezas. Remando a mesma coisa. Ela sabe... A lagarta sabe que aquilo que ela tá comendo... Já não é mais o bastante. E aí? Você já se sentiu assim? Você se sente cheia. Porque ali... Já não cabe mais você. Já não é mais o seu lugar. Alguma vez você já sentiu isso? Eu tô assim, remoendo no fundo do poço. Acontece que a lagarta... Ela ouviu esse chamado, né? E pensa só. Ela já tava acostumada a ser lagarta. Aquilo ali... Pô... Ouvir esse chamado, com certeza... Dá muito medo. Dá muito medo. Confiar nos nossos instintos. Dá medo, né? Só que aí... Quando você não escuta o que o Inverse tá falando com você... Vai te louca... Sabe o que que acontece? Depois que ela encontra... Esse lugar... Seguro. Dentro daquela... Lá naquela árvore... Sabe o que que acontece? Ela... Tudo aquilo que ela comeu, que ela engordou, que ela virou aquela lagartona... Sabe? Gorda aquela lagarta que a gente fica com nojo. Sabe o que que acontece? Ela vomita... Tudo. Ela vomita tudo. Ela sabe que ela tem que vomitar. Ela precisa vomitar... Tudo aquilo que ela comeu, como lagarto. Se... Ela quiser entrar no casulo. Se... Ela quiser entrar no casulo. Se... Na verdade... Tudo que ela vomita... Se torna o casulo dela. Às vezes a gente não sabe lidar com o nosso passado. Né? Eu também... Eu também tenho essa dificuldade. Mas a lagarta, ela vomita. Ela vomita. E 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 ela vomita. Ela vomita tudo. Ela não deixa nada pra trás. Tudo o que ela vomitou. É o que vai proteger ela. Nesse momento que ela decidiu. Ouviu o chamado. Que ela decidiu ir pra esse momento de transformação. Que ela foi. Ela foi com medo mesmo. Se tiver com medo, vai com medo mesmo. Então... Ela vomitou. Porque a gente tem essa dificuldade de lidar com o nosso passado. Eu entendo. Eu sei como é que é isso. A gente tende a ter essa dificuldade. De lidar com o nosso passado. Mas o nosso passado. Assim como eu decidi. Assim como o meu próprio nome fala. O nosso passado. Ele tem que vir pra te fortalecer. Você tem que aprender. A pegar. Toda essa dor. Todo esse passado que te engordou. Pode ser engordar de engordar mesmo. Quantas vezes você não comeu com compulsão. Quantas vezes você não carregou o peso de coisas. Que não era sua. Ou das vezes que você errou. E você carregou também. Pra você entrar no processo. De entrar no casulo. Você tem que vomitar esse passado. Você tem que vomitar. Mas não necessariamente esquecer. Porque não tem como a gente esquecer as coisas que a gente viveu. Mas a gente tem que pegar das nossas dores. E entrar no casulo. Para se transformar. Porque tudo que acontece na nossa vida. Acontece pra alguma coisa. Se não é pra ensinar. Aliás. É pra ensinar. Tudo. Tudo vai te ensinar. Tudo tende a te transformar. Desde que você queira aprender. E o que é muito difícil tomar essa decisão. Porque tudo é uma decisão. Assim como a lagarta decidiu vomitar. Ela sabe que ela tinha que ouvir o chamado. Ela nem sabe ainda no que ela ia se transformar. Mas ainda assim. Ela aceitou. Ouviu o chamado dela. Calma que eu não vou deixar passar nada. E aí. Tudo que ela vomitou. Se torna o casulo dela. Porque como que é o casulo? Você tem que às vezes se recolher. Pra você aprender. Não dá pra você tentar ficar assim. A mesma coisa. E se putz. Enquanto você não entender. Você tem que entender. Você tem que fazer. O que é que essa porra quer me ensinar? O que é que isso quer me ensinar? O que é que isso quer me ensinar? O que é que isso quer me ensinar? Enquanto você não entende. O que é que as coisas querem te ensinar? Você fica vomitando. É aquele. É só isso. Você tá nessa vida. Porque enquanto você era lagarta. É até confortável. Mas quando você tá nesse momento. Só vomita, vomita e vomita. Vomita e não toma a decisão. De viver a transformação. Putz. Você vai continuar vomitando. Você vai continuar atindo para o seu. Isso é ruim. Isso é muito ruim. Mas aí. 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 Depois que a lagarta. Ela entra no casulo dela. Sabe o que acontece? Continua saindo. Aquele líquido dela. Quando ela era lagarta. Só aquilo não funcionou. Ela continua. Tirando de dentro dela um líquido. Do mais profundo. Do ser dela. E esse líquido. Começa a corroer. Dentro do corpo dela. Aliás. Esse líquido. Ela expulsou muito. De fora. Mas ainda fica uma parte dentro dela. Que é necessário. Ela é. Entrar no casulo. Entra no casulo. Se entende mais. Se entende mais. Se entende mais. E esse líquido. Que começa a corroer o corpinho dela. De lagarta. Putz. Olha quanta transformação. Já aconteceu aí. Um serzinho. Desse tamanho. Muito bonito. Mas olha quanta coisa. Olha quanta coisa. A borboleta. Tem que passar. E aí. Esse líquido. Que continua saindo dela. Sabe o que acontece? Ele começa a se desintegrar. Começa. Ela já não é mais a lagarta. Ela já não é mais a lagarta. Ela precisou tomar uma atitude. Ela precisou. Acreditar. Entender. Aceitar o chamado dela. Aceitar que era a hora dela mudar. Que do jeito que tava. Não. Não dava. Mais. Você tem essa sensação. De que não dá mais. Eu acho. Não. Vou continuar. Vai. Você tem essa sensação. Vai me falando aí. Eu tô com essa sensação. Do jeito que dá. Tá. Não. Dá. Mais. Vai me falando aí. Se você tem essa sensação. Como do meu marco. Tem essa sensação. Tem essa sensação. Sensação que já passei do limite. Não. Tá. Vamos continuar. E aí. A forma dela de lagarta. Se diluiu. Dentro daquele líquido. Corrosivo. Como eu já fui uma pessoa que teve bulimia. Eu consigo dar esse exemplo. Pra mim só era o suficiente. Quando eu vomitava. Até saiu o meu suco gástrico. Eu queria me punir. Era uma punição. E me corroía. E hoje eu pago um preço muito caro. Que é perder a voz. Olha. Atitudes que eu tomei lá no passado. Eu perco a voz. No entanto. Imagina. Eu passei anos vomitando. Anos vomitando. E esse líquido corrosivo aqui. É óbvio que ia dar uma merda. Hoje eu pago o preço. Das escolhas que eu fiz. Mas ainda assim. Mesmo tendo sido corroída. Eu tento não desistir. Eu tento aceitar um processo. De se lagar. Entender. Que às vezes eu preciso entrar no casulo. E me transformar. Dói, né? Às vezes reconhecer que a gente faz coisas ruins com a gente. Que a gente faz coisas ruins com os outros. Reconhecer. Dói. Dói. Eu sei que dói. Mas aí. Depois que o corpinho dela se diluiu dentro desse líquido corrosivo. Começa uma outra transformação. Gente. Vocês tem noção? Vocês tem noção? Olha quanta coisa. De quanta coisa já aconteceu. E ela continua. Ah, pô. Já vim até aqui, pô. Pô. O que que dá? Dá uma sensação de... Eu sou... Eu me sinto uma borboleta. Eu me sinto vários... Vários animais. Mas a borboleta... E aí, pô. Cadê meu corpo? Não tenho... Eu aceitei esse chamado. Eu vi que eu vomitei tudo. De repente, tudo que eu vomito me colocou dentro deste casulo. E aí... Eu continuei vomitando. E esse líquido corro, meu... Teve que corroer quem eu era. E aí, ela não é mais a lagarta. Mas ela tá lá. Dentro do casulo. Dentro do casulo. Dentro do casulo. Vai fazer o quê? Já chegou até lá, né? Foi ouvir o chamado. É assustador ouvir o nosso chamado, né? Eu sei. Eu também fico assustada com o meu. Toda transformação aconteceu a partir de uma decisão. Isso mesmo, Pri. E aí, gente. Outra preparação começa a surgir. Dentro daquele casulo. Começam a nascer as pernas. E aí, começam a se desenvolver as asas. E aí, ela cresce tanto. Ela tá lá. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu gosto que vocês imaginem. E ela tá lá. E aí, as asas dela. As asas dela. Imagina, você tá aqui. Putz, mas imagina se eu tô aqui já. Tá desconfortável, né? Tem uma. Imagina que tem uma coisa aqui na minha frente. Tudo assim. Olha, me deixando toda presa. E aí, as minhas... Minhas asinhas começam a aparecer. Eu nem tinha asa. Eu era uma lagarta. Pô, eu não tinha nem corpo. E aí, isso começa a crescer. E crescer. E a se expandir. Tá conseguindo imaginar? Consegue imaginar? Ela não cabe mais dentro desse casulo. A borboleta, ela não cabe mais. Eu tenho a borboleta tatuada, por exemplo. Tenho. Tenho, porque significa meu nome, né? Meu nome. Mas, não é por isso que você não pode se identificar com a borboleta. Eu tive o acaso do meu nome significar borboleta. E aí, ela não cabe mais. Putz, tá cada vez mais desconfortável. Tá mais... Ela aceitou o chamado dela. Ela... Entendeu. Ela entendeu que tem coisa que, mano... Tem que enfrentar o que era aquele sentimento que me corroía, que me fez subir numa árvore. Escolher um cantinho. Vomitar com o meu passado. Ou seja, deixar a minha vida de lagarta para trás. Pra entrar em um lugar que eu nem sei onde é. Mas, eu sei que aquilo vai me transformar. Faz sentido pra você? Aí, se liga. Ela precisa se expressar. Não tá cabendo mais. Mas, não cabe mais. Não cabe mais. Se lagarta. Não cabe mais. As asas dela estão criando forma. Ela tá se expandindo. E aí, depois que ela nasce. Ela fica lá. Ainda assim. Ela rompe o casulo. Ela rompe o casulo. Devagarinho. Dá medo, né? Eu rompei no casulo. Aí, ela... Aí, se liga. Pra ela ser... Borboleta entrar no casulo. Quando ela sai do casulo. Ela ainda tá lá pendurada. E de cabeça pra baixo. Já teve essa sensação com a sua vida, tá? E de cabeça pra baixo. Eu já, várias vezes... Porra! O que que isso quer me dizer? Eu fico... O que que isso quer me dizer? O que que isso quer me dizer? A minha vida tá de cabeça pra baixo. Já teve essa sensação? Putz, a minha vida tá de cabeça pra baixo. Vai me dizendo aí. Se você já teve essa sensação. Se fosse só a cabeça, tava bom. Dói, né? Se transformar dói. Olha quantas coisas... Quantos processos já contei. E ela ainda... Agora... Que ela acabou de sair do casulo. Devagarinho. Mas antes... Ela tá lá de cabeça pra baixo. Aí, ela tem que ficar... Esperando as asas dela secarem. Caraca. Quem foi que disse que seria fácil? Aí, eu te pergunto. Já parou pra pensar que muitas das vezes... Essa vontade que você tem de morrer... Que eu também já tive várias vezes... Ai, que vontade de morrer. Na verdade... É a vida. O universo... Te chamando... Pra você nascer... Aliás, pra você morrer pra você... Porque você era. E você renascer... Alguma vez... Já passou pela sua cabeça... Tipo... Mano, não dá mais. Não dá mais. E tipo... Não é que você tem que morrer. É que não dá mais... Pra ser assim. Não dá mais... Pra ser assim. Alguma vez você... Já pensou isso? Que essa pode ser... Aquele chamado... Do universo falando assim... Pô... Será que não é a hora de... Não dá. Será que não tá na hora de você ser... Como uma borboleta... Sei lá... Se reinventar... Encontrar novas maneiras de viver... Porque às vezes a gente tá lá... No ovo... Aí você tá no seu processo de lagarta... Mas e aí? E aquele chamado lá... Que você não tá escutando? Às vezes... Nós precisamos nos reinventar... Mesmo que pra isso... E se escutar... Mesmo que pra isso... Você precise se recolher... E entrar no seu casulo... E entrar no casulo... Dói, né? Tem um líquido corrosivo... É o que aconteceu com a borboleta... Acabou com o corpinho dela... De lagarta... Mas entrar no casulo... É bom também... Pode ser... Finalmente... Aquele start... Pro seu processo... Sabe? De... Se transformar... É verdade... É de paciência... Exatamente o processo... Ele é... De paciência... Mas acima de tudo... Entender... Dói... Dói... Viu? Ela teve que entrar... Ela continuou vomitando... Aquele líquido todo... Dentro dela... E ainda assim... Ela teve que... Ela vomitou... Ela vomitou... Ela vomitou tudo... Ela vomitou o passado... Porque não dava mais... Aquele corpo de lagarta... Não dava mais... Tava pesado demais... E muitas vezes... E muitas vezes... A gente age como uma lagarta... Vai me dizer que você não age assim... Como uma lagarta... O desapego é intenso... O que você precisa fazer... É finalmente ouvir o seu coração... Tem que ouvir o seu coração... O que que isso tá querendo me dizer... Tem que ouvir o que é que o seu corpo... A sua mente... E o seu coração... Tá te dizendo... Ele quer que você construa uma vida nova... Que as vezes do jeito que tá... Não tá dando mais... Que se pra você fica pesado... É porque não dá mais... Já sentiu isso... Não dá mais... Muitas vezes não vai ser confortável... Por mais que você esteja ainda... Pô, passei vários processos... Hum... Qual que é o processo que você tá... Aí você pega... Aí você acha que tá bom... Mas você ainda tá lá... De cabeça pra baixo... Presa... Secando as suas asas... E o que que você tem que fazer? Você tem que continuar crescendo... Né? Pra você continuar se expandindo... Vã, nascer dói... Nascer dói... Você tem que forçar... Essa expansão... Você tem que forçar... Essa expansão... Porque aí... Só assim... Você vai conseguir romper... Esse seu casu... Delicadamente... Se entender... Primeiro dói, né? Entrar nesse processo... Porque queima por dentro... Corrói por dentro... Aprender... Mudar... Corrói a gente... Porque se fosse fácil mudar... Todo mundo mudava... E às vezes... Pra você mudar... Você não precisa morrer... Pra quem você era... Não morrer... De se matar... Eu também tinha essa vontade... De me matar... Mas não... Não era isso... Não era isso... Eu precisava morrer... Pras minhas atitudes... Eu precisava morrer... Porque... Pros meus jeitos errados... De pensar... Ou pras... Morrer... 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 Pra quem eu era... E dói, né? Ai... Como... Dói... E aí... Calma aí, gente... Porque eu fui separando tudo muito em tópicos... Pra não esquecer nada, tá? De conversar com vocês... Você transborda Jesus, meu amor... Ai... Que linda... Fiquei até arrepiada... Vamos ver... Importante falar... Eu vejo muitas pessoas com medo de mudar... Você tem medo de mudar? Tem medo da mudança? Me responde aí... Se você tem medo de mudar... Nossa... Eu já mudei tantas vezes... E eu já tive que... Transformar a minha vida tantas vezes... E fico... Porra, caralho! Que momento é esse? Que dá aquele encaixe? Vai ver... Não é o momento de encaixar... É o momento de me... Transmutar... De viver uma transformação... Gente... A Lilian tá escrita aqui embaixo... Tá gravando... Esse animal... Já tá no meu nome... Mas ele me ensina muito... Ele me ensina muito... Que pra mudar... Eu tenho que enfrentar os processos... Da minha vida... E aí... Por mais que a borboleta pareça frágil... Olha quantos processos ela tem que enfrentar... E a maneira, né... A maneira que ela tem que enfrentar... Ela tem que nascer... Daquele ovo que a borboleta colocou... E aquilo já não foi confortável... Não foi legal nascer... E aí ela vira uma lagarta... E aí ela se rasteja... Ela se rasteja... Ela se rasteja... Já sentiu que você tava rastejando por aí? Eu já... Você vive uma vida... Você acha que você só tá... Se rastejando... Você nem sabe como você... Faz... Tô só me rastejando... Já sentiu esse sentimento? É ruim, né? Ela se rasteja... Ela precisa vomitar... O que não serve mais... Nossa... Imagina todo aquele processo... De ter que comer tanto... Como ela precisou comer... Pra depois ter que vomitar... Tudo... Aquilo que ela comeu... Tudo que mantinha... Ela viva como lagarta... Puts... Vomitar também dói... Ela sabe que ela precisava vomitar... Pra ela se fortalecer... Ela precisava vomitar... Tudo aquilo que ela ingeriu... Pra se fortalecer... Você precisa... Entrar no casulo... Aceitar o fato... De que você precisa ouvir... O que é aquilo que seu coração grita... Sabe? E entrar no casulo... Se recolher de vez em quando... É ruim, né? Eu sei... Imagina eu... Que isso tudo era o meu trabalho... E eu não conseguia mais estar aqui... E foi horrível... E foi horrível... Dentro do meu close... As meninas me viram... Ter esse processo... De ser... Ovinho... De ser... De nascer... Me viram... Viram lagarta... Me viram... Eu tô nesse processo... De que eu vou entrar no casulo... Eu ainda vou entrar no casulo... Eu ainda vou vomitar... Tô melhorando... Mas eu vou... Eu tô quase... Eu ainda preciso... Passar pela parte de que eu vou... Entrar no casulo... Eu vou vomitar... Isso vai me corroer... E eu vou nascer... Borboleta... E dói, né? Quantas vezes... As meninas já me viram... Chorar... E muitas vezes as pessoas não entendiam... O que é o close? Eu falo... É meu casulo... É meu casulo... E... Como eu sou uma pessoa borboleta... Como eu sou uma pessoa que... Eu sou borboleta... É... A melhor parte é... É sempre a visibilidade... Você é de um jeito... E depois você tem que se transformar de outro jeito... É porque se tá ruim... É porque tem que mudar, né? Se você reclama de alguma coisa... É porque tem que mudar... Se isso fica te deixando mal... É porque precisa ser mudado... Você precisa... Se escutar... Escutar essa voz... Que tá dentro... Dentro de você... É... Acho que essa é uma parte muito boa... Minha também... Que... Eu gosto muito de mostrar na ação... Como que muda? Eu gosto de mostrar na ação... Que pra mudar... Dói... Mudar... Dói... Mudar... Dói... Sim... Meninas do close... Eu ia falar isso pra vocês... Hoje eu tô aqui pra dizer... Pra quem... Não tá lá no meu close... Que eu sou a sua árvore... Sabe aquela árvore? Que você tem que... A lagarta tem que escolher... No meio de tantas árvores... Que você não sabe... O que que é? O seu chamado... Mas você escolhe a árvore... Você escolhe a árvore... E hoje eu tô aqui pra te falar... Que eu sou... A sua árvore... Eu sou a sua árvore... Que você... Que tem proteção... Dentro dessa árvore... E... Não só minha... Mas que tem a proteção... De outras mulheres... Que decidiram... Repousar... Vomitar lá... Assim como eu vomitei... Vrr... Eu tô nesse... Eu tô lá... Eu tô dentro do casulo agora... É... Existem outras mulheres... Nesse mesmo processo... De estar dentro do casulo... Precisaram entender... Que... Era necessário... Vomitar... Vomitar as coisas... Que deixavam mal... E não vomitar... Não é de fazer isso... Não é do que eu tô dizendo... É... Se desapegar... De quem elas eram... Pra finalmente ir em busca... De quem elas realmente... Podem ser... Vocês entendem? Vocês entendem? Você acha que você é de um jeito... Você acha que você é de um jeito... Mas você... Você tem a opção... Você é lagarta... Existe um chamado... E você pode virar outra coisa... Essa sensação... De que... Cara... É verdade... Eu posso ser maior do que isso... Eu posso ser maior do que esse problema... Eu posso ser maior do que esse sentimento... Que essa fragilidade... Posso ser... Porque a gente pode... A gente pode... A gente pode chorar... A gente pode ficar triste... A gente pode ficar com raiva... A gente pode tudo... Desde que... A próxima ação... A ação... É transformar a ação... Que a próxima ação... Seja de mudança... Se esse sentimento... Me gera isso... O que que eu vou fazer... Para mudar? Como que a gente... Muda? Como que muda? Como que muda? Outra coisa muito legal... Sobre a borboleta... É que depois que ela vai lá... Aí ela nasce... Os olhinhos dela... Ela tem de mais de mil olhos... Um olhinho dela... Que você... Mano... Ela tem mais de mil olhinhos... Isso significa que... Ela tem muita... Clareza... Sobre o que está... A volta dela... Ela passa a ter mais... Clareza... Clareza... Sobre quem ela é... Porque ela precisou morrer... Para quem ela... Era... E morrer... Para quem a gente é... Dói, gente... Dói... Dói... Dói muito... Dói... Dói... E gente... Essa live... É para isso... Para te falar... Que eu quero que você voe comigo... Quero que vocês continuem... Voando comigo... E para quem ainda não está voando... Para que você... Entre naquele casou... Para você virar borboleta... Junto... Com outras mulheres... Que estão se transformando... E não... O meu cruze ainda... Não está aberto... Não está... Não está... Vai abrir só o dia 10... Mas eu trouxe essa live... Para... Para te fazer pensar... Fazer você pensar... Sobre... Caraca... Será que você está... Em qual fase? Você está na fase do ovo... Que a borboleta colocou ainda? Ou você está na fase da lagarta? Ou você está na fase... Que você está ouvindo o chamado... Mas ainda não foi? Ou você está na fase... Que você está vomitando? Você está... Você sabe que você precisa... Tomar a decisão... Você precisa vomitar... Morrer para quem você é? Ou você está na fase... Que você está dentro... Do casulo... E você está vomitando... Para você morrer... Para a sua versão lagarta? Ou você já virou borboleta? Qual que é... A fase... Que você está? Eu quero saber de vocês... Eu quero saber... Qual que é a fase... Que você está na sua vida? Qual que é a fase? O que é a fase? Ah, eu estou sem... Ah, não... Estou mais assada... Qual que é a fase? Qual que é a fase? Eu estou ouvindo o meu chamado... Mas eu ainda não fui... Graças por esse tempo... Qual que é a sua fase? Sempre estaremos na sua árvore... O que mais temos na vida... São mudanças... Desconfie... Repense... E uma mudança... Provavelmente você não está vivendo... Somente existindo... Você está desistindo de tudo... Talvez... Você precise repensar a sua maneira... Você não tem que desistir de tudo... Aliás, talvez sim... Mas não morrer se matando... Morrendo para quem você é... E morrer para quem você é agora... Vai dar muito trabalho... Mudar a sua cabeça vai dar muito trabalho... Vai dar muito trabalho... Toda mudança é válida... Toda mudança é válida... Se você acredita que essa mudança... Vai te guiar para a melhor sensação... Se essa mudança... Ela vai te guiar... Para estar dentro desse casulo... E se você acredita que essa mudança... Ela vai fazer com que você se transforme... Porque você tem a capacidade... De saber o que é melhor para a sua vida... Existe a escolha... Você escolhe mudar ou não... Está sempre... Ah... Um passo de uma decisão... Você vai por esse caminho... Ou você vai por esse... Você vai continuar aqui dentro do carro... Dentro desse ovo... Ou você vai virar lagarta... Você vai se permitir ser a lagarta... Ou você vai... Porque... Para você virar borboleta... Você tem que nascer do ovo... Você tem que virar lagarta... Você tem que enfrentar o processo... Minha... Tentando vomitar tudo aquilo que me sobrecarrega... Exatamente... Eu sinto que eu vim aqui... No mundo... Eu acho que eu existo hoje... Para contar das minhas histórias de metamorfose... E muitas vezes... E depois eu posso vir... Conversar com vocês... Uma história assim... E falar sobre a Fênix... Que eu também tenho a Fênix... Né? Eu também tenho a Fênix... E aí a gente pode conversar assim também... Eu sinto que eu vim ao mundo para isso... Mano... Eu poderia estar dentro de uma agência de publicidade... Eu falo... Caramba... Mas não é esse o meu chamado... Eu poderia estar lá... Mas... Não... Eu vim falar sobre as minhas... Fases... Quantas coisas... Quantas histórias... Quantas coisas eu já contei para vocês... Eu sou todas as minhas histórias... Mas quantas vezes eu precisei morrer... Para quem eu era... Que aí... Eu me sinto muito conectada com... Com a Fênix... Com a borboleta... E todas elas fazem parte da minha vida... Eu preciso morrer para quem eu sou... E me... Para me transformar em uma nova versão... De mim mesma... Porque está tudo bem para mim mudar... Eu preciso morrer a mesma pessoa... Eu mudo da água para o vinho... Do vinho para a cerveja... Por que eu tenho que permanecer sempre a mesma? Por que tem que ser sempre igual? Por que que isso tem que ser assim? Eu vivo me questionando as coisas... E dói... Quando eu chego nas respostas das coisas... Que eu preciso fazer... Dói... Porque não significa que você não ame... As coisas que você ama... Mas significa que você tem outro chamado... E viver esse chamado dói... Ir em busca... Chegar onde você quer... E viver... Para você... Para quem você é... Dói... Ai, tô... Ai... Fiquei emocionada... Dói... Vocês acham que não doeu? Quando eu tive que me afastar da internet... Por amor próprio... Entrar em um casulo... Entrar em um casulo... Um lugar completamente diferente... Que... Só quem decidiu se transformar... Sabe... Doeu... E aí... Dentro desse casulo... Eu fui viver uma nova mudança... E isso inclusive mudar o meu conteúdo... Um novo jeito de fazer conteúdo... Caraca... Eu sou muito boa nisso mesmo... Porque de repente... Quando você nasce borboleta... Talvez eu esteja borboleta lá dentro... Já seja... Talvez eu já sou borboleta lá dentro... Já sou a borboleta... Nasci já... E doeu... Mas... Sair de dentro do casulo... Que eu criei... Pra voltar pra cá... Dói demais... Porque ela virou o meu lugar de abrigo... De outras mulheres... Lá eu não tenho os... Os haters na minha cabeça... E se tiver o bobo... Que aí é mais fácil filtrar... Mas eu sei que eu tenho pessoas... Que eu preciso falar... As meninas que estão lá dentro... Sabe todo o meu esforço... Mas eu tenho que falar... Isso era uma coisa que me matava... Por dentro... E aí... Graças a Deus... Eu tenho as minhas outras borboletas... Falando... Calma... 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 Estar aqui... Fazendo essa live... É uma das minhas maneiras... De tentar sair de dentro do casulo... Nesse momento... Eu estou sendo corroída... Pelo meu próprio líquido do passado... Das minhas próprias memórias... Sobre estar no Instagram... Eu estou tendo que passar por cima... Daquilo que eu era... Aquilo que eu sentia... Só para estar aqui... Com vocês... E... É isso... Vocês gostaram? Muito obrigada... Você nasceu para isso... Eu não canso de dizer... Porque... O que você nos fala... É sobre você... Porque o que você passou... E nos ensina como melhorar... Com essa voz calma... Com esses olhos brilhando... Faz parte do processo... Vanessa... É o futuro do Brasil... Olha... Porque vocês nunca me viram estressada... Aliás... Já me viram muitas vezes... Por isso que eu tive que criar um lugar meu... Porque, mano... Eu só ficava estressada na internet... Eu só vou ficar louca aqui... Mas... Eu sei que é necessário... Eu sei que eu tenho coisas para falar... Eu sei que eu tenho coisas para falar... Minha vontade... Depois que eu for liberada... Lá no meu outro Instagram... Daqui a alguns meses... Eu posso... Como essa live aqui... Eu separei ela inteira por tópicos... Eu vou... Eu posso voltar lá... Se vocês quiserem... E a gente refaz essa mesma live... Vou falar todas as mesmas coisas... Porque eu fui tudo separado por tópicos... Graças a Deus para eu me guiar... É... E a gente... Vai lá... Conversar sobre outras pessoas... Qual será a fase das pessoas que estão lá naquele Instagram oficial? Eu vejo muitas pessoas com muito medo de se transformar... Muitas pessoas com medo de mudança... Muitas pessoas que... Ai, gente... Reclamar, gente... Reclamar até vai... Mas... Vocês se escutam reclamando? Como você é chata? Eu sou chata reclamando também... Eu sou muito chata reclamando... Ai, eu fico com ódio de ficar reclamando da mesma coisa... Ai, eu tento mudar essa coisa... Olha aí a borboleta... Pra eu reclamar de outra... Porque a transformação que você quer na sua vida... Transforma a ação... Transforma a ação que você quer na sua vida... Está na ação que você não toma... Está na ação que você não toma... Não é à toa que você está sendo requisitada... Excelentíssima... Não... Nem me fale disso... Segredos lá do cozy... Nunca me nota... Iracilda... Notei, mulher... A vida não tem controle remoto... Você tem que levantar e mudar... Eu tenho medo de transformação... Mas eu tenho certeza que você não deve estar 100% satisfeita... Né, Marcida? Marcida? Mas se você estiver satisfeita... Você não reclamava... A gente não tinha esse sentimento de que algo está faltando... Ou que algo precisa ser mudado... Ou de que algo precisa ser deixado para trás... E não tenha medo de transformação... Porque quando você decide mudar... Deixar para trás... Ou ir... Ou vomitar o passado... Para poder... Entrar para o caso... Para se transformar em borboleta... Se transformar em borboleta... É uma grande coisa... Ou você acha que não? Pois é... Não estou mesmo... Então... Se estivesse satisfeita... Se vocês estivessem satisfeitos... Satisfeitos... Vocês já saberiam o caminho... E aí, gente... É muito o que eu falo... Cara... Eu sou uma pessoa que eu trabalho... Na prática... Como que muda? O que é que faz? Mano... Eu tento lá dentro... Lá dentro do curso... Porque são... É o que eu falo, gente... São mais de 400 conteúdos... Nem se eu quisesse... Eu ia conseguir... Explicar... 400 conteúdos de... Cada live que eu faço... Falando... Vocês me conhecem... Quando eu falo, né? Você sabe como é... O tanto que eu falo? Falo, falo, falo... Falo... Tem que entrar lá... Para vocês assistirem tudo... Tudo que eu já tive para falar... Toda metamorfose... Toda mudança... Às vezes a mudança... Ela é engraçada... É igual... Quando eu comecei a fazer a yoga... Caraca... Gente... Eu gritava... Eu falava... Não... Eu preciso... Porque é para a borboleta... Que eu quero ser nesse momento... Eu preciso de mais concentração... Aprender a respirar melhor... Porque eu preciso falar melhor... Por causa da minha voz... Porque isso eu forço a minha... Então... Puts... Eu estou na minha fase de borboleta... A borboleta que eu quero me tornar... Ela precisa passar pelas fases... E foi... E era engraçado... As meninas elas riam... E aí depois elas ficavam... Caraca... Vai, Ivan... Vai, Ivan... No começo é engraçado... No começo está vergonha... O que você quer ser? Pô... Vocês têm que saber... Quem vocês querem ser... E ir em busca disso... A qualquer custo... Mesmo que para isso incua... Perder pessoas... Amores... Amizades... Virar as costas... Para alguém da família... Que você achava que você podia contar... E que você não pode... A única coisa que você não pode... É virar as costas para você... Não dá... Não dá... Não dá... Não dá... E eu queria muito... Que vocês se cansassem... Desse processo... Porque você... Porque se você ainda é lagarta... Pelo menos... A lagarta está lá... Né... Mas se você está nesse... Eu acredito que muitos estão no processo do ovo... É difícil falar... Mas eu vejo muitas pessoas dentro do ovo... Não viraram nem lagarta... Não tiveram a coragem... A coragem... De tentar se expandir... Para virar lagarta... Mas virar lagarta dói... Também... Tudo dói... Tudo dói... Malhar dói... Para mim malhar dói... Falar dói... Fazer yoga dói... Maitai dói... Estudar dói... Mas qual que é a transformação que eu quero? Se o meu estudo... Tudo que eu estou estudando... Vai me levar em outro lugar... Se tudo que eu estou treinando... Vai me deixar de outro jeito... Vai me deixar uma borboleta... Mais bonita... Para mim... Porque eu faço isso para mim... Porque houve o meu processo... De me sentir mal... De perder minha confiança... De perder a minha autoestima... E putz... Tudo isso... Trabalhando com internet... Foi muito difícil... Foi muito... Difícil... E aí... Eu fui tantas fases lá... Dei... Todo mundo um ovinho... Todo mundo um ovinho... Todo mundo um ovo... Hoje eu sou a árvore... Mas todo mundo entrou no meu close... Como o ovo... Não era nem a larar... Inclusive eu... Porque eu precisava dessa fase... Mas eu queria mostrar para as meninas... Que eu entro nas fases... E eu saio das fases... Eu entro nas coisas... E eu saio das coisas... Que por mais... Terrível... E pior que eu esteja... Eu mudo... Eu... Mudo... Vai ter rouponopono? Vai... Vai ter rouponopono... E aí... Quero saber o que vocês acharam... Eu queria muito ter uma namorada assim... Eu falava... Ai gente... Eu não sou uma namorada legal não... Viu... Eu pego no pé da Lilia... Eu pego no pé dela... Eu falo... Pelo amor... Bora... Eu sou legalzinha... Mas eu sou muito isso... Eu vivo transformação... Tudo que está no meu redor tem que se transformar... Tudo... Você foi essencial no meu processo de mudança... Só quero morar em Floripa... Criar uma dúzia de gatos e acordar cedo... Para ver o sol nascer... Uma vida tranquila... É alguém que eu possa confiar... Todo mundo quer... A pergunta que não quer calar... O que você tem feito para chegar mais perto do seu sonho? Sonhar... Todo mundo sonha... Pagar o preço pelo seu sonho... Ah... Ah... Não deixe passar as oportunidades que estão tendo... Vocês gostaram? Posso sempre fazer lives assim... Ele agradeceu muito... Eu amei... Não se preocupe... Quem não se transformou... Tem muita live minha no YouTube... Tem vídeo meu... Muitos vídeos meus no Instagram... Falando... Eu acho que eu sempre falo... Eu sempre tento... Tentar ser... Um pouquinho de luz... Para ver se eu mesma me ilumino... Porque eu também me sinto apagada... Às vezes... Muitas vezes... Tem meses... Que eu me sentia apagada... Pó... Para eu chegar aqui... Fazendo essa live... Quanto tempo... Né... Eu criei um bloqueio... De fazer lives... Eu criei... Fiquei completamente bloqueada... Completamente bloqueada... De fazer lives... A coisa que eu mais amava... Deixou de ser um prazer para mim... Isso é péssimo... Porque eu amo... Eu amo meu trabalho... Eu amo... Tentar gerar mudanças... Porque... E eu tento gerar as mudanças... Só depois que eu mudo... As meninas dentro do meu... Do meu cozinho... Elas sabem... Primeiro era eu... 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 Eu mudando... E conversando com elas... E ela falou... Agora... Agora... Pera aí... Vem aqui... Vem aqui... Eu sou desse jeito... Vocês me conhecem, né? Vem aqui... Se ninguém te falou... Eu vou falar... E aí eu falo... 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 Aí eu pego a voz... Aí a gente vai num time... Aí eu... Gente, pera... Hoje eu estou sem voz... Aí depois eu volto a minha voz... Aí eu faço... Vem aqui... Vem aqui... O close é privado... É... Meu conteúdo... Ele é completamente... Separado... Exclusivo... Privado... Ele é bem mais profundo... Bem mais profundo... De tudo que vocês já viram... Me viram fazer... É na prática... É a mudança... Na prática... Eu sou a mudança que eu quero ser no mundo... Aí mesmo sabendo que eu era... Eu erro muito, gente... Porque eu não vim perfeita... Eu vou errar... Eu erro... Eu erro com as pessoas... Eu erro comigo... Eu erro com vocês... Às vezes... Eu posso magoar alguém... Eu erro... Mas isso... Isso... Esses erros também... Fazem parte de ter que entrar no casulo... Para aprender e melhorar... A luz entra por onde sai a ferida... A luz... Ela vai entrar em você... Naquele momento que você decidir se expandir... Sabe aquela brechinha... Do seu casulo... De ver a sua asa... Se expandindo... É aquela brecha... Aquela luz... No fim do túnel... Que você precisa ver... Gostaram? De ver o que vocês falaram... Maravilhoso... Quase tudo... Porque nem tudo que você faz é... É comigo... Essa live veio mandada por Deus... Eu amei... Faz mais lives assim... Faço... Vocês gostam... Quando eu pego de uma situação... Faço você pegar e repensar... Porque é isso, né gente... Eu não tenho... É muito difícil... Ter que ficar repensando as coisas sozinha... Eu não queria morrer... Sem compartilhar as coisas... Que eu carrego no meu coração... Acredita que estamos predestinados a viver a vida dos nossos sonhos? Com certeza... Porque eu vivo de criar as minhas possibilidades... Isso daqui era um sonho... Aquele Instagram era um sonho... Imagina ter um conteúdo pago... Onde as pessoas... Pagam... Simbolicamente... Porque é um valor bem baratinho... É 20 reais... Mas as pessoas... Elas... Pagam... Pra ouvir o que eu tenho pra dizer... É o meu tesouro... Tem coisas que eu tenho... Que são tesouros... Que eu nem compartilho aqui... Então... É... Com certeza... Nós estamos predestinados a viver a vida dos nossos sonhos... Porque isso daqui não existia... Eu vivo de criar as minhas oportunidades... Mas eu faço das minhas oportunidades... Eu agarro as minhas oportunidades... E transformo ela na melhor coisa que eu posso... Paminota... Rosilma... Notei... Por que que você acha que você tem que morrer do mesmo jeito? Por que que você acha que você tem que morrer com o mesmo pensamento? Eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade de mudança, tá? Eu tinha muita dificuldade pra mudar... Muita... Eu precisei um dia que alguém me falasse isso também... Pra eu me transformar... Tá? Como faço pra eu apagar? Ainda não tá aberto, gente... Só dia 10... Mas não é porque só abre dia 10... Que a gente não pode conversar sobre isso... É um valor muito simbólico pra quem tá falando do close... E é... Quantos anos você tinha compensado em trabalhar com a internet? Alguém me disse que meu canal no YouTube tem 15 anos... Tem noção? Eu não tinha coragem... Ó... Eu tinha um sonho... Eu não tinha coragem... Já pensou? Então... A vontade do seu ser... Ela fica lá... Pode fazer tudo, amor... Não é essa a vontade do seu coração... Qual que é a sua vontade do seu coração? Se eu tô completamente aversa a mudança... Já eu sou completamente aversa a ficar me sentindo mal... Eu sou completamente aversa a permanecer a mesma coisa... Eu sou completamente aversa a olhar as situações e permanecer da mesma maneira... E não fazer alguma coisa pra mudar... Eu sou completamente aversa a não dar adeus às coisas... Por mais que eu ame... Se eu já não me encaixo mais naquilo... Doeu muito me afastar do meu Instagram... Doeu muito... Não... Eu tenho meu canal há 15 anos... Mas eu não produzi-la... Vim produzir há dois anos atrás... Fazendo direitinho... É muito difícil ser assim... É muito difícil ser assim... Ou você que tá confortável do jeito que tá... Porque vocês têm que entender, gente... Que a zona de conforto... Também é confortável... Por mais triste que você esteja... Você tá na sua zona de conforto... E se você tá triste mais de um dia... Você já tá na sua zona de conforto... Dois... Vixe... Três... Dez... Um mês... Um ano... Puts... Você se acostumou com a dor... Caralho... Muda... Vai fazer o quê? Tem que mudar... Ou você vai ficar aí do mesmo jeito... Recomendando a mesma coisa... Fazendo a mesma coisa... Fazendo a mesma coisa... Você é mais que o super poder especial... Isso dá um nono à mente... Dá um nono à mente... Porque você nunca tinha pensado assim... Mas agora você pode... Se você estava difícil antes dessa live... Porque eu não sou psicóloga... No final das contas... Você vai me conhecer pra eu falar... Procura ajuda profissional... Mas o meu papel... É pegar das minhas experiências... Pra mostrar pra vocês... Maneiras que eu faço... Pego pra enxergar as situações... Eu pego para entender os meus problemas... E pensar... Ai... Ok... Eu vou ter que mudar... Porra... E aí eu vou mudar... Mesmo que pra isso eu precise me afastar... Mesmo que pra isso... Eu deixe pessoas tristes... Minhas seguidoras ficam tristes comigo... E eu sei que... Eu fiquei devendo... E ainda estou... Devendo pra vocês... Muitas coisas pra vocês... Mas sabe essa sensação de que... Mano... Vou morrer porque eu era... E não... Não vou... Não vou morrer pras coisas boas que eu sou... Mas vou morrer pras outras coisas... E dói, viu? Dói porque eu reclamo... Dói... Fico com raiva... Fico com raiva... Dói... Mas aí... Bebe água, vamos... Essa live... Essa live... Veio... Deve ser isso... Essa live veio de paraquedas na minha vida... É... Com a Lilian... No close da Lilian... Ó... No close da Lilian a gente malha com o corpo... Os desafios... No close da Mark... Você malha a alma... Meu close e o da Lilian... É um complemento do outro... São dois tipos de transformação... Mas... Essa live não é pra ficar só falando do meu close... Eu dou os exemplos de lá... Porque foi lá que eu fiquei... Afastada... De sumir... De desaparecer das lives... Então vocês vão me ver falando do meu close... Porque são os exemplos que eu tenho pra dar... De muitos meses... Vamos... A zona de conforto é a mesma coisa de se acostumar... Com as pedradas que a vida dá... Ai meu Deus... Você falou... Tudo... Amor... Deixa eu pedir pra Lilian ficar aqui com vocês... Rapidinho... Só pra eu fazer xixi... Fala aqui com as meninas... Se o pessoal quer te ver... Eu vou fazer xixi... Buenas noites... Como levares... Nesta noite... Estou... Caliente... Destricamente... Em... Destricamente... Fideré... Querente... E aí galera... Tô gravando... Tentando gravar né... Nossa Vanessa... Você tem que colocar no fixado... Que eu tô gravando... Hã? Você tem que colocar no fixado... Sim... Ah... É... E aí é isso... Tô ali gravando... Tentando gravar uns vídeos... Para... Rede vizinha aí... Como é que fala rede vizinha? É não né? Na PP vizinho... Eu troquei de roupa... 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 Roupa 300 vezes... Pode continuar aqui... Só os meus vídeos... Tchau... Tchau... E aí... Vocês gostaram dessa live? Foi muito bonitinha né? Muito linda... Muito linda... Igual a vocês... Igual a vocês... Comigo... O que eu te prometo... Comigo você vai aprender a se ver... De tantas maneiras... Poderosa... De tantas forças... Com tantas forças... Porque... A borboleta tem força... Não tem? Tão sensível... Tão delicada... Mas cheia de força... Eu espero que vocês... Tenham conseguido... Se enxergar... Puts... Assim... E depois a gente vai conversar... De outras maneiras... Vai falar... Cara... Eu sou assim também... Quero ficar assim também... Quero ficar assim também... Aí... Vocês vão ficando... Vou fechar essa live... E vou abrir... Outra... E a gente vai fazer roupa no povo... Tá bom? Pode ser... Porque eu já tô com sono... Que agora eu sou... Ó... Uma mulher que dorme cedo... E acorda cedo... Porque eu... Sou... Boa boleta... Pra sair do casulo... Tem que pagar o preço... Tem que ir em busca dos seus sonhos... Tem que acordar... Pra conquistar o mundo... E não precisa acordar cinco horas comigo não... Mas acorde com a visão... De que as coisas vão mudar... Conquistar o seu mundo... O seu espaço... Você é filha de Deus... Você é co-criadora... Da sua... Realidade... Vocês têm que aprender a co-criar... Co-criar... Eu sou o que eu quiser ser... E se eu não sei fazer isso aqui... Eu vou aprender... A única coisa que eu não posso fazer... É me conformar... Ah... Pessoas conformadas são igual... Eu não tenho saco com gente conformada... Tipo... Porra... Então para de reclamar... Para de reclamar... É tipo isso... Como é que você lida com pessoas que são... Que não mudam... Eu... Manta... Tô brincando... Porra... Pessoas conformadas... Tá bom o tanto de dinheiro que você tá ganhando? Hum... E o teu relacionamento? Tu tá fazendo o teu melhor? Hum... Não dá pra fazer mais não? Hum... Tu tá estudando? Não? Hum... 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 E teus amigos? Eles acrescentam mesmo? Ou são só aquele povo... Que se aproveita de você? Amizade... 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 Tem que crescer... E junto também... Amizade é um relacionamento... Às vezes dói mais perder um amigo... Do que perder um amor... Tudo dói... Mas um amigo... Você nunca espera perder um amigo... Às vezes... O amigo ruim da história é você... Tá entendendo? Tem que mudar... Tem que rever... Seus amigos... Meus amigos me abandonaram... Então eles não eram seus amigos... Ele não tem problema... Borboleta... Entra no casulo... So... Zinha... E sai... So... Zinha... Você vê o almoço... So... Zinha... E vai morrer sozinha... E tem daqui... Te perder também... É uma grande perda... Só toma cuidado... Pro amigo ruim... Isso é você... E meus amigos... Eu já... Meus amigos me cortam... Amiga... Você tá chato... E o Weber fala na minha cara... E aí... Entro mais uma vez... Nessa questão... De que na vida... Nós temos pilares... E que não dá pra você... Querer melhorar só um pilar... E ser sustentado só por um também... Emocional... Relacionamento espiritual... Financeiro... Não dá pra ser sustentado só por um pilar... Porque se dá uma merda... E você tá sendo sustentado só por uma parada... A probabilidade de você entrar em depressão é muito grande... Então assim... Principalmente pras pessoas que têm depressão... Cuidado... 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 Eu não tenho amigos... Todos me abandonaram... Eles não eram seus amigos... E você não perdeu ninguém... Você se livrou... E outra coisa... Não tenha medo... De correr atrás dos amigos... Que você sabe que são amigos de verdade... Por causa do Diego... A B é meu maior exemplo... A B é a Amanda... O Weber também... Que eu já parei de falar com o Weber... Porque... Tempo sem falar com o Weber... Mas era... Sabe aquele negócio... Que você conquista uma coisa... E você fica... Queria tanto contar pra essa pessoa... E você não vai atrás... Às vezes o amigo ruim é você... Ou pode ser ele... Pode ser os dois... Pode ser momento diferente... Cuidado... Para não dar atenção... Para quem não merece... E deixar de ir atrás... De quem realmente é seu amigo de verdade... Eu estou em depressão... Então você tem que... Virar borboleta... Qual que é a depressão? A depressão é um sentimento... É uma tristeza... Profunda... De algo... Alguma coisa... Que você sabe qual que é a resposta... E você não consegue mudar... Então... Tem que... Aceitar o chamado... Igual a lagarta... Ir para a árvore... Se recolher... Se recolher pensando... Como que eu mudo isso? É melhor ser do que ter... Ser amigo do que ter amigo... Ah... É muito difícil... Quando... Também é... Você se decepciona com amigo... Tudo dói, né gente? São pessoas que você ama e... Tá tudo certo... Entenda também... Que ao longo da sua vida... Você vai conhecer muitas pessoas... Mas que nem sempre... Elas vão permanecer no seu processo... E que tá tudo bem... Por mais triste que isso seja... Eu tenho contato... Meus amigos que... Eu tenho amigos que tem contato... Com pessoas que me fizeram mal... Eles não são meus amigos, né? Não necessariamente... Porque... O seu problema com a pessoa... É um problema... Seu... Dependendo do que a pessoa te causou... Aí o seu amigo tem que repensar... Pô... Eu vou manter contato... Mas... E se seu amigo fez uma amizade com essa pessoa... Ao mesmo tempo que você... Não dá pra se misturar... No entanto... Tem que ser você... Que tem que passar por cima disso... Passar por cima do seu próprio ego... Para conseguir lidar com isso... Eu já me afastei... De pessoas... Que mantiveram a amizade... Com pessoas que me fizeram mal... E gente... Você também pode ser a pessoa que faz mal para os outros... Cai na real... Você não é perfeito... A gente espera muito do outro... A gente espera... E aí... Você... Quem você é? Por que você tem que ser o... Vem a nós... Vem a nós... Vem a nós... Quem você é? Hã? Quem você escolhe se tornar? Vã... Como entra no cozy? Não entra, gente... Tá fechado o meu cozy... Não tem como entrar ainda... Só dia 10... Mas não se preocupem... Posso pensar em trazer mais lives assim... Se vocês gostarem... Porque eu quero me aproximar de vocês... De novo... Tem alguém aqui que não é do meu close? Eu não sei... Só me diz assim... Eu não tô no close... Eu não tô no close... Eu não tô no close... Só pra eu saber... Porque eu quero me reaproximar... De vocês... Eu sei que eu me afastei... De estar aqui... Porque eu precisei... Ficar comigo... No meu casulo... Criei um casulo pra mim... Onde eu pudesse desabafar... Contar pras pessoas que me acompanham... Que decidiram estar lá comigo... Como eu tô me sentindo... Como que tava... Como que eu ia fazer pra mudar... Eu não tô no close... É só pra eu entender... Você vai fazer a live de Roponopono? Vou... Não estou... Não estou... Tá... Então... Tá vendo? Eu preciso estar com vocês também... Mas antes eu não conseguia... Só que eu precisei... Me fortalecer... Pra eu estar aqui... Vocês não tem noção... Beatriz... Que mentirosa... Olha a Beatriz... Que não tá no meu close... Só se você saiu... Sua rapariga... Até pra renovação... Tá fechado? Pra renovação... Acho que tá... Tudo tá fechado... Como assim? Você não tá no close, amiga? Você tava lá... Olha esses meus amigos... Eu vou te contar, viu? Que mentira, amiga... Pariga... Pariga... Eu, hein? Eu tô aqui, gente... Que tipo de amiga que eu sou... Porque se liga... Meus amigos estão dentro do meu close... E é muito legal... Porque acontece muita coisa legal lá... De transformação... Não é só transformação minha não, tá, gente? Lá tem afirmações positivas... Lá tem muita coisa... Lá tem muita coisa... Porque é o meu jeito de dizer que eu amo os meus amigos também... Sabe? Tipo... A mudança... Tudo de melhor que eu desejo pra mim... Eu desejo pra quem tá lá dentro... Não que eu não desejo pra quem tá aqui... Mas é porque lá é o lugar que eu decidi me transformar lá... Melhorar lá... É demais... É tipo... Tudo... Tudo muito feito com muito carinho... Queria muito... Vocês vão ter oportunidades... Vocês vão ter tempo pra pensar sobre isso... É um valor muito simbólico... Mas que... Não tá aberto ainda... Borboleta... Lagarta... Casulo... E a borboleta... A Bia é uma grande amiga... Nossa, que vontade de comer um cachorro quente, hein, amiga? O cachorro quente da Beatriz é tão gostoso, gente... É tão gostoso... Eu tô de dieta... Não posso... Esse mês não posso... Vou cancelar essa live... E vou fechar essa live pra fazer roupa no pomo... Já falei muito... Olha... Falei muito... Deu tudo certo... É porque já tá fechado, gente... Pra quem... Pra renovar... Ou pra... Tá fechado... Quem renovou, renovou... Quem não renovou... Agora... Só... No mês que vem... Ai... Não, amiga... Mas eu não posso comer seu cachorro quente ainda... Eu preciso ir no nutricionista... Chegar lá... Tudo certo... Queria ter um amigo igual você... Eu sou uma amiga muito chata, gente... Vocês estão por fora... Eu sou chata... Eu sou chata... Do jeito que eu fico conversando aqui com vocês... Eu converso horas com os meus amigos... Sou chata... Sou chata... Eu sou uma chata do bem... Nossa, eu tô com muita fome... Agora eu tô pensando no cachorro quente da Beatriz... Ai... Cara, eu tô de dieta... Eu tô de... Faz um dog de frango... Ai Beatriz... Agora minha barriga tá roncando... Eu vou fazer a... Eu vou fazer o rouponopono como... Com a minha barriga roncando... Pensando no cachorro quente dos outros de dieta... Desde... Segunda... Tem quatro dias que eu tô de dieta, gente... Isso é muita coisa... Quem me conhece... Sabe que eu como pizza e hambúrguer... Toda semana... Não, gente... Tipo assim... Quem renovou... Já chegou... Vai chegar o e-mail... Ai... Cancela... Cancelado esse pensamento... Tá cancelado... Aquela sulfite... É... Caiu um negócio dessas bobagem... Tá... Muito ruim... É... 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 Nem queria, né... É... Então, muito mais de beber água... Nem gosto de refrigerante... Aparece... É... Faz mal... Faz mal... Eu tô focada... Tem quatro dias, gente... Tem quatro dias... A única coisa que faltou pra minha vida... Era focar na alimentação... Eu ficava... Ai, velho... Eu já tô cuidando do emocional... Do espiritual... E olha... Que do espiritual... As vezes eu caio... Minha vibração... Eu fico... Ai... Fico puta com o que faz a minha vibração cair... É... 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 Vou cancelar a live... Vou abrir outra... É... É... Nem gosto de nuggets... Faz mal, viu... Faz mal... Cheio de negócio misturado, assim... Os negócios... Tudo... Ele tá... Não, só pra eu saber se ele tá bem daquele... Eu nem gosto... É só pra eu saber... Se ele tá bem douradinho... Mas faz mal, viu... Fica com esses negócios embutidos... Esses negócios... É... Né... Né... Faz mal, viu... Faz mal... Naquela... Há... Há... É... Há... 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 Vambora... Fazer... O poruporo... Tchau, Beatriz... Eu não quero ficar vendo a sua imagem agora... Eu vejo sua fotinha tá me vendo... Vi na minha cabeça assim, ó... Cachorro quente... Nuggets... Eco, eco... crocante, mas faz mamão, é tudo o negócio vai compactado assim crocante você nem sabe o que é aquele negócio lá com pimentinha vai muito bem mesmo, né eu adoro pimenta pimenta com nuggets e ketchup e mostarda muito ruim é muito ruim não indica tchau gente vou concentrar não vou começar a rir porque quando eu começo a ficar fazendo essas coisas a gente perde o foco eu e as meninas, eu já vou cancelar vocês aqui agora senão elas começam a rir beijo